Tô aqui com o muso, crush de toda uma geração, privilégio. Que bom, que bom, Dani. 40 anos de Blitz, hein, Evandro? Olha aí, agora a gente tá na turnê sem fim, né? Porque é o maior barato estar na estrada ainda, mostrando coisas que a gente já fez e coisas que a gente anda fazendo. Então isso dá uma... alimenta a alma. Como que você explica, depois de 40 anos, a Blitz abriu tantas portas. Como que você explica esse sucesso até hoje? Isso é muito bacana de vir o pessoal da nossa geração. Aí traz filhos, né? Netos alguns. Mas é muito bom saber que música boa não tem prazo de validade, que a gente continua emocionando as pessoas. O show da Blitz tem muito isso. Tem um lance teatral também forte, apoiado numa sonoridade também muito forte. Rock and roll, mas com misturas de ritmos daqui, de fora. Então acho que isso mantém a banda viva e esse carinho aí, o combustível pra gente continuar na estrada. Você falou uma vez, né, que se não fosse o sucesso de Você Não Soube Me Amar, várias bandas vieram na sequência. Não sei se acho que Lulu, Paralamas, abriu um caminho pro rock brasileiro, né? Muito bacana. O Lulu começou até um pouquinho antes. E ele gravou, ele tinha gravado um compacto antes e tal, mas a Blitz foi o pé na porta, assim, né? Você vender mais de um milhão e quinhentos mil cópias de um compacto simples. Super simples. Só tinha Você Não Soube Me Amar. Do outro lado eu falava, nada, 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 só tinha uma música. E isso foi um susto, assim, na indústria, assim, no público, porque era uma sonoridade diferente, era uma história, uma maneira de contar uma história diferente, uma sonoridade do rádio também diferente, né? As guitarras vindo mais. E aí, pô, veio toda uma geração que tava no underground fazendo coisas boas, como o Lulu já fazia, mas o Barão, que a gente começou junto no Circo Voador, né? Então foi maneiríssimo. No primeiro disco eu falava, tinha umas vinhetas que eu fazia de brincadeira, assim, pros 30 amigos que eu achava que iam ouvir. Eu falava assim, vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração, um som que marcará uma época, um som... Eu lembro disso, isso entrou em algum disco, não foi? No primeiro disco, né? Que era a voz daquele cara do Bozano. Aposente esse herói. Então eu fazia isso, mas achando que era uma brincadeira super particular. E foi, caiu assim, no subúrbio, nas boates chiques de Rio e São Paulo. Então foi um começo estrondoso, assim. Eu lembro que você falou que você fazia no começo o som pra mostrar pros teus amigos da praia, né? Era isso. Você não achava que ia acontecer o que aconteceu? Eu achei que aqueles 30 amigos iam curtir pra caramba a sonoridade da gente que vinha dali e tal. Mas aí comecei a ver que ia mais, né? Encontrava com umas pessoas que falavam, minha filha adora vocês. Ah, é? Quantos anos? Sete, oito? E a gente só tocava meia noite, né? Era pra rapaziada. Então a gente sentiu que ia forte no subúrbio, como na Zona Sul e tal. Eu lembro, eu tinha 12 anos quando eu ouvi Blitz a primeira vez. Garotinhas que gostavam. Eu lembro assim, amor, pede uma porção de batata frita. Eu falava, o que que é isso? Vocês colocaram uma coisa na música muito legal, de humor também, que várias bandas depois começaram a colocar também. Mas ninguém foi que nem a Blitz, né, Evandro? É, um tipo de humor que a gente resgatou, assim, de Moreira da Silva, de Jackson do Pandeiro, de Adoniram, que tinha, né, na MPB, tinha uma coisa engraçada de crônica do cotidiano. Mas a gente veio com a sonoridade da nossa época, assim, de Beatles, de Roberto Carlos, de Mutantes, de Led Zeppelin. Isso tudo foi mixado ali no nosso liquidificador e saiu uma coisa com personalidade própria, assim, né? E é verdade que quem deu o nome de Blitz pra banda foi o Lobão? Foi o Lobão, foi o Lobão. A gente ensaiava na casa dele, no Juá, e a gente sempre era parado por uma joaninha. Sabe o que que é joaninha? Aquele carro da polícia? É, aquele fusquinha da polícia. Que dava uma dura, a gente chegava no ensaio, não amou adrenalina. Aí a menina ligou, era o primeiro show da Blitz, ela falou, Ah, qual o nome que eu boto no cartaz? Aí o Lobão, bota Blitz, vocês não acabaram de ser parado aqui? E o polícia tava vindo pro Brasil. Então era uma brincadeira, assim, pra assustar a galera. E deu certo, né? Poxa, super certo. Mas o Lobão saiu, rolou uma briga, não foi? Da capa da Isto É, depois... É, uma fofoquinha, assim, mas o Lobão, ele tava com a gente, gravou o primeiro disco todo, e tava com um trabalho, já solo, e tinha um cara que tava bancando o disco dele. Então era uma oportunidade, aí ele viu que a gente tava indo bem pra caramba, ele não quis perder essa oportunidade, natural. Aí ele gravou o disco dele e também fez sucesso, né? E, pô, eu só tenho gratidão. Achei que o Lobão foi muito maneiro, você deu a casa, tocou com a gente pra caramba, então foi demais. Vocês se falam ainda? Vocês têm contato? A gente tem um contato leve, assim, né? Correria, ele mora em São Paulo, mas ele já deu canja num show nosso, acho que até aqui, não foi? Foi aqui mesmo. É, mas ele tá com o trabalho dele, né? É, ele é divertidíssimo, ele foi na rádio, ele contou várias histórias de quando ele foi preso, das coisas que ele ensinou pros presos, de gravação de Vida Bandida, ele é sensacional. É, ele tem um lance bem legal mesmo.